Olá pessoal, sou Diana de Aziz Ribeiro, professora de Língua Portuguesa. Hoje estou com óculos com armação branca, meu cabelo é preto, minha pele é parda e ao fundo uma cortina vermelha, cheia de flores. Vamos para mais um momento, mais uma oportunidade de aprendizado? Hoje pessoal, vamos trabalhar sobre informações explícitas. São facilmente encontradas em um texto? Como assim, professora? Pergunte-se e a resposta claramente estará expressa no corpo do texto. Mas perguntar o quê? Boa pergunta! O que? Do que se trata? A que se refere? Quem? De quem se trata? Instituições ou pessoas ou animais? Como? O modo? O jeito? Por quê? Por quais motivos? Quais razões? Para quê? Com qual finalidade? Com qual intuito? Com qual objetivo? Quando? É a marcação da ideia do tempo. Em que momento aconteceu? E onde? Marcação do lugar, a identificação, o reconhecimento do local, onde aquele evento ocorreu. Mas para isso, antes, vamos ler sobre a importância da impressora 3D. Bom, você sabe por que 3D? Porque tem três dimensões. A dimensão da altura, a dimensão da profundidade e a dimensão da largura. Então, não é a impressão que sai numa folha de papel apenas. É a impressão que ganha corpo e forma no espaço. O que é a impressão 3D? Para explicar de uma maneira mais simples, a impressão 3D funciona basicamente como a materialização de ideias. Quando criamos um projeto, é comum que tenhamos em mãos toda a sua estrutura de funcionamento, em todos os detalhes necessários para o funcionamento. Dessa maneira, a impressora 3D fará com que aquilo se torne possível e tangível. Todo o processo começa por meio de um computador. Os moldes são apresentados e assim é possível fazer o desenho escolhido que sairá em seu formato físico. Em seguida, é necessário colocar a matéria-prima na impressora, seja papel, borracha, metal ou outros materiais de sua escolha. A impressão 3D será feita camada por camada e de baixo para cima. Então, pode ser que o processo como um todo leve alguns minutos ou até horas para ser concluído. Agora, vamos fazer a seguinte pergunta para este texto. Como é o processo da impressão 3D? A informação a partir desse como, introduzida pelo como, nós encontraremos de forma explícita no texto. Vejamos, aqui você tem a informação que responde a este como. Os moldes são apresentados e assim é possível fazer o desenho escolhido que sairá em seu formato físico. Que formato físico é esse? O formato de uma bola, de um tênis, de um brinquedo, como por exemplo, um dinossauro. Então, aqui este como. Como é o processo da impressão 3D? O que você acha é a resposta desta pergunta aqui, de forma explícita e clara. Ok? Benefícios de uma impressão 3D. Assim como qualquer um dos métodos que seja inventado na atualidade, a impressão 3D também apresenta os seus pontos positivos. Muito embora ainda seja um meio pouco acessível, pode ser uma opção mais do que viável para empresas de todo o mundo. Vamos agora fazer a seguinte pergunta para este texto. Para quem a impressão 3D é uma opção viável? Vamos ver a resposta. Para empresas de todo o mundo. Observe. Para empresas. Vamos marcar aqui a palavra empresa dentro do recorte. Empresas. Certo? Essa informação está explícita no corpo do texto. Aqui vai um terceiro texto. Fim do desperdício. Diferente de muitos métodos de produção encontrados por aí, a impressão 3D evita, ao máximo, desperdiçar qualquer que seja o material. Na composição de um objeto, só é utilizado o necessário para que haja um resultado final. Conseguimos, assim, reduzir a quantidade de lixo nos mares. Outro grande ponto que contribui para este fator é a questão da produção em série. Dessa maneira, vários objetos ou peças podem ser produzidos de uma única vez, utilizando uma mesma quantidade de material. Primeira pergunta para este texto. O que se consegue com o fim do desperdício? Vamos lá? Bom, só é utilizado o necessário para que haja um resultado final. Ou seja, conseguimos a utilização apenas do necessário. E com isso, conseguimos, assim, reduzir a quantidade de lixo nos mares. Deste quantitativo aqui de informação, a mais importante aqui é a redução da quantidade de lixo nos mares. Vamos para uma segunda pergunta. Por que ocorre o fim do desperdício com a utilização da impressão 3D? Vamos lá? Porque, dessa maneira, vários objetos ou peças podem ser produzidos de uma única vez, utilizando uma mesma quantidade de material. Então, aqui tem a resposta do porquê e do que neste texto. Vejamos o quarto texto. Customização, ou seja, o custo. Além de ser uma alternativa para a redução de consumo, a impressão 3D também possibilita uma maior qualidade para os objetos produzidos, além de fazer com que eles saiam exatamente da maneira como foram planejados. Basta fazer as adaptações necessárias no próprio projeto do computador. Qual a pergunta para este texto? Quais são as vantagens da impressão 3D? Vamos lá? Redução do consumo, qualidade para os objetos e fazer com que os objetos saiam exatamente como foram planejados. São três vantagens. Impressão 3D Sabe quando sua geladeira pifa e você tem que trocar alguma pecinha dela? Geralmente, essa peça é quase impossível de se achar. Porém, você sabia que pode produzir essa peça sem ter que sair de casa? Tudo isso graças à impressora 3D. Mas, o que são impressoras 3D? São impressoras que conseguem imprimir qualquer tipo de coisa em qualquer formato tridimensional. Elas conseguem imprimir desde um botão de uma camisa até o motor de um carro. O material utilizado na impressão, na maioria das vezes, é plástico e para imprimir um objeto, basta projetá-lo no computador. E agora, responda as questões propostas. A. O que são impressoras 3D? E B. Qual é o material utilizado na impressão 3D, na maioria das vezes? Mãos à obra, pessoal! Um grande beijo e até a próxima aula!